Olá, eu sou a Carla Azevedo, uma das monitoras do Profici. A minha apresentação é sobre estratégias de ensino utilizadas no Profici e no Nucle para a sessão de compreensão escrita do TOEFL ITP no curso preparatório ministrado na nossa universidade. O Profici é um programa institucional que oferece cursos de língua estrangeira para a comunidade interna da UFBA. Dentre esses cursos está o preparatório para o TOEFL ITP, que existe por conta do programa CAPSPRINT, um programa federal que concede bolsas para pesquisadores fazerem parte das suas pesquisas no exterior. Quando pensamos o que é compreensão de um texto, seja lá em qualquer língua, a primeira coisa que vem em mente é o sentido geral da palavra, que significa entender a mensagem, seja ela vinda da comunicação verbal, não verbal, oral ou escrita. Mas é importante ter uma visão mais global sobre o que é compreensão e ter em mente conceitos como contextualização do conteúdo, estabelecimento de relação entre os conhecimentos trazidos e mesmo a expansão do significado do texto. É importante, é fundamental ter o objetivo de leitura em mente. Por que esse texto está sendo lido e como ele deve ser compreendido? Ele está sendo lido por razões informativas, ou entretenimento, ou mesmo para avaliação de conhecimento? Nesse terceiro exemplo, nós temos o nosso caso, que é o do TOEFL ITP, que é um exame de proficiência em língua inglesa, dividido em três grandes seções, na qual nós focaremos em uma, que é a compreensão escrita. E nessa seção existem cinco textos, cada um deles com em média dez questões, trazendo um total de cinquenta questões de múltipla escolha, e o aluno tem que completar essa seção específica do teste em cinquenta e cinco minutos. O objetivo é responder as questões corretamente com as informações fornecidas pelo texto. Os gêneros textuais acadêmicos em inglês têm uma estrutura previsível, o que facilita para o aluno, seja quando ele tiver que ler algum material científico, seja ao fazer algum exame de proficiência, já que esses testes procuram replicar esse mesmo formato, já que um dos objetivos é saber se o aluno sabe lidar com o conteúdo ajustado a esse formato específico. O texto acadêmico é dividido em três grandes partes, a introdução, desenvolvimento e conclusão, e essa estrutura é replicada nos próprios parágrafos do texto, no qual você tem uma introdução, normalmente o primeiro período, daí mais alguns períodos desenvolvendo a ideia que foi apresentada antes, e normalmente um último período para concluir a ideia do parágrafo, e mesmo deixar um gancho para o parágrafo seguinte. O TOEFL ITP, por sua vez, é um teste multidisciplinar, então várias áreas do conhecimento estão presentes neles, e os textos podem ser expositivos, descritivos, argumentativos, ou mesmo um pouco de biografia, só que todos eles estão organizados nesse esquema que a gente acabou de ver. Trabalhamos com três estratégias de leitura no curso. A primeira é uma leitura integral, não detalhada do texto, para que o aluno tenha uma visão geral de todos os tópicos abordados em cada parágrafo, para que, ao consultar as perguntas, fique mais fácil de identificar quais trechos devem ser relidos e analisados para responder as questões. A segunda estratégia é bem similar à primeira, mas aqui apenas os tópicos frasais e as conclusões de cada parágrafo são lidos, o que torna uma leitura mais dinâmica e mais rápida do que a primeira estratégia. Ainda assim, o aluno vai poder ter uma noção melhor do que cada parágrafo está discutindo, para que, quando ele vá para as perguntas, ele saiba exatamente onde direcionar, onde ele deve procurar as suas respostas. Na terceira estratégia, o aluno começa pelas questões e vai buscar as respostas no texto. Aqui é importante lembrar que as perguntas vêm na ordem na qual as informações estão no texto, e que palavras-chave que aparecem nas questões vão aparecer no texto, ou similares a elas, sinônimos, e isso pode facilitar o trabalho do aluno. Qual dessas três é a melhor? É relativo. O melhor é o custo-benefício para o aluno, que permita que ele leia e acerte mais questões dentro do tempo estabelecido. Estas foram as referências utilizadas na preparação desta apresentação. Agradeço à UFBA pela oportunidade de participar do Congresso Virtual. Para mais informações sobre o curso preparatório do TOEFL ITP, favor entrar em contato com o PROFICI. Agradeço à UFBA pela oportunidade de participar do Congresso Virtual.